Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo? Aqui quem tá falando é o Rony Zeres, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu tô aqui pra mais um vídeo com vocês, com mais um recém-chegado, né? Você é de onde mesmo? Seja bem-vindo, você é o Rick, né? Sou o Rick, sou do Espírito Santo, Espírito Santo, Capixaba, aí sim, vamos andando aqui pro ali, ó, galera tá um solzão aqui, mas é fake, né? Você já tá morrendo de frio, não tá não? Dois meses, pessoal, que ele tá aqui nos Estados Unidos, não tem costume com frio, lá é calor na nossa terra, né? Calor, muito calor Mas e aí, mano, como ficou pra galera aí a jornada que foi pra vir pra cá? Você tem família no Brasil, veio sozinho, como é que foi? Claro, então, eu tenho dois filhos, né? Exatamente no Carnaval o meu relacionamento já não deu certo mais, né? É, decidir me separar, é, decidir me separar Então, a partir daí, tem um amigo meu que tá aqui já tem cinco anos Acabou que ele me chamou, já vem me chamando há muito tempo pra vir E eu falei com ele, já tava decidido, acabei meu relacionamento, não tava muito bem E as coisas no Brasil, muito difícil Falei, cara, eu vou sair do país, não importa pra onde Tem vários amigos em Portugal, só que as coisas lá em Portugal não tá fácil, né? Tá complicado lá também? Tá difícil também Falei, cara, eu vou fazer o que em Portugal? Vou passar dificuldade lá? Não vou, não Melhor passar aqui no Brasil, né? Aí eu falei, cara, eu vou pros Estados Unidos mesmo E, cara, ele falou que ia me recepcionar aqui E ele tava aqui em Massachusetts? Tava, tava em Massachusetts já, já tem cinco anos E acabou que eu peguei e falei, cara, você me recebe aí? Ele falou, não, pode vir, vou, porque eu vou te receber aí tranquilo E, cara, é isso então Então, a partir do momento que ele falou que eu me recepcionar aqui Mas a questão de vício lá, como é que tá? Tá dando pra fazer fácil? Como é que tá? Tá complicadíssimo Porque os vícios lá, você tem que marcar, tipo, pra um ano, dois anos Pra você fazer entrevista Se o caso der certo, né? Tem essa questão de você pegar e esperar esse tempo todo Corre o grande risco de você não conseguir ainda realizar o sonho aí do vício americano ainda Mas você tentou o vício? Como é que você fez? Cara, eu não cheguei a tentar o vício Porque Esse amigo meu que tá aqui Ele já tá partindo, né? Pro Brasil No final do ano agora E acabou que eu tive que vir pelo Pelo famoso praicai, né? Sério, cara? Então, eu tive que me recorrer a esse recurso aí Você ficou pensando assim? Se eu demorar muito pra ir, esse cara vai vir embora E não vai ter ninguém lá pra me receber Vai vir embora, não vai ter ninguém pra me receber Aí vai ficar pior ainda, né? Isso também, isso aí Mas e aí, como é que foi a travessia lá? Ela é pelo México, não deu certo mesmo? Como é que é isso aí? Então, essa questão da travessia do México Eles fazem de vários jeitos, né? Depende da pessoa que te traz E te traz aí Mas Rapaz, o negócio é bonito não No Brasa Vamos pra cá O cara te fala Te fala uma coisa Você vem tranquilo Poxa, é Eu só vou andar um pouquinho Vou atravessar e tal Não vai nem nadar um rio Nem um deserto não Então, por onde eu vim Não teve que passar por água Nada do tipo Mas eu andei mais ou menos umas duas horas Dentro da mata Que é perto do muro Né? Onde é fronteira Neste dos Estados Unidos Então, eu andei perto daquele Daquele muro ali Durante Umas duas horas, cara Eu já tava até perdendo a esperança Falei, cara Não tem nada aqui, velho Não tem buraco Não tem nada aqui Eu comecei a ficar desesperado E a galera que tava comigo Mas tinha mais gente contigo? Também tinha Tinha 12 pessoas Entendeu? Tinha criança Tipo assim A gente levando Revezando com o pai e a mãe Da criança Pra Pra galera andar Pra andar o mais rápido possível E acabou que Deu tudo certo, né? Graças a Deus Mas Foi difícil, cara Mas você teve que pular o muro? Deixa eu virar pra cá Com o sol tá pegando lá pra cá Vai ficar melhor assim Então Não teve que pular Porque a gente chegou no final No final já no O muro é alto, né? Aham Só que no final Acaba o muro aqui E tem uma cerquinha Nessa cerca Mais baixinha? Tinha uns buracos, tá ligado? Hum É surreal Você passava Igual pular cerca de É muito fácil Entendeu? Igual pular cerca de Muito fácil De arame no Brasil, velho Tipo Tipo Você baixou a cerca Você podia ter um vídeo lá, hein, rapaz Eles fazendo isso Já pensou? E aí A gente tava todo mundo com o celular Só que a gente Pô, a gente não pode fazer um vídeo aqui Se a imigração pegar vai dar ruim Né? Vai piorar mais ainda, né? Vai piorar a situação Mas é surreal Você fala Rapaz, não é possível Que tem um buraco desse aqui Entendeu? E como que os caras sabem Como que tem também Como que tem Mas isso aí Eles investiram o melhor lugar pra ir no dia que você tá indo Porque tem vez que você tem que atravessar na água Tem vez que você pula Os caras botam na escada Cara, eu vi um vídeo de um cara que atravessou um rio gigantesco, velho Pra poder chegar Atravessou a nado, velho A sensação quando você tá no México Pensa numa sensação ruim Sensação de extrema tensão A todo momento Todo momento você tá tenso Tem gente que vai falar que não Com certeza Mas quando eu vim Cara Cara, você acredita que foram mais de 2 milhões de pessoas Que fizeram essa travessia Só no período da pandemia Começo de 2020 até agora, velho Pra você ver A gente passou Quando a gente chegou na imigração Já tinha uns 15 chineses lá É gente de todo lugar do mundo, né? Tá vinalaço Então, muita gente E depois que... Mas tá batendo o queixo, moço Não tem costume com frio Rapaz do céu Começou a esfriar de verdade Você tá lascado Depois que esse... Depois que esse... Esse presidente que entrou Que eu acho que ele deu uma melhorada Em questão disso Porque tá passando Pessoas solteiras, né? Agora Mais fácil pra você ver Fiquei 2 dias Né? Fiquei 2 dias só Mas tem gente que... Tipo, um pouco tempo antes Ficou 30 dias Tem gente que ficou 3 meses A minha professora de matemática Falou comigo que o filho dela entrou Tentou entrar Ficou 8 meses preso E deportaram ele ainda, cara Pra você ver Então, tipo assim Você conta com a sorte Conta com Deus E... Vou aumentar pro carro ali Que você tá morrendo de frio, moço Tá, um show Você é acostumado a ver esse carro aqui No YouTube ou não? Tá, tudo bem Essa máquina aqui Vou contar pra galera aqui Como é que foi que a gente se conheceu, velho Pra eles entenderem Deixa eu tirar aqui rapidinho Peraí Tava ali na Best Buy, pessoal Tava ali na Best Buy Agora aqui tá mais quentinho Agora aqui tá mais confortável Agora sim Tava ali na Best Buy de boa, rapaz Olhando os iPhone Aí você chegou lá e tal E aí, mano? Aí eu falei Vamos fazer um videão aí O que você acha? Ele falou Vamos, velho Comigo tô pronto Eu falei Demorou então Vamos ver O que que nós faz Aí, galera O Rick Como vocês viram aí A história dele Não é uma história Anormal, tá, galera? Isso é uma coisa que acontece Muito aqui nos Estados Unidos Principalmente no estado de Massachusetts Por que que a galera Vem pra cá Pra Massachusetts? No caso dele Ele tinha alguém pra receber Mas a maioria vem por quê? Porque aqui paga mais Paga mais, verdade Entendeu? E ele, né No off Ele conversou comigo Que ele arrumou trabalho Na área dele Que é Negócio automotivo, né? Como é que faz? Eu trabalho no body shop Aqui no Brasil É É lanternagem, né? Pintura Olha, o pessoal tava perguntando Aqui pra mim A doidado Como é que funcionava A questão de lanternagem e tal É Mas foi fácil pra você Arrumar esse trabalho? Cara, foi fácil Pelo motivo Você já é profissional Com meu amigo Ter esses contatos, né? Porque ele é mecânico E eu já sabia do Brasil Entendeu? Eu já sabia Já tenho profissão A pessoa chega aqui Lógico que eles vão dar oportunidade Mas você tem que aprender Como eles trabalham aqui, né? Uhum E poxa E você não ganha mal não, cara Chega aqui Você ganha até um Uma quantia Mas é questão de hora Hora de trabalho Você trabalha quantas horas Assim mais ou menos Em média Eles deixam você trabalhar Há quanto tempo? Lá Não faz muita hora Lá onde eu trabalho Uhum Porque lá é de 8h às 5h Da tarde, né? 8h da manhã Às 5h da tarde Entendi A gente tem horário de almoço Aí fecha as portas da Da loja Aí em 5h fecha Mas tem lugar, né? Que faz muita hora Mas então final de semana Você não trabalha Porque hoje é sábado Sábado eu trabalhei Até meio-dia Ah, entendi Trabalhei até meio-dia Mas depende muito do De onde, né? A pessoa trabalha A pessoa faz bastante hora Mas se você for ver Das 8h às 5h Também dá pra fazer Bastante horinha, né? Dá Dá 40h semanais Aí Eu tava fazendo 40h Aí agora eu tô fazendo 45h Porque eu tô trabalhando no sábado Hum Entendi Show de bola E questão do carro Falando em carro Você já chegou comprando um carrão Já dos seus sonhos Ou você chegou com essa andada Na umidade? Cara, então Questão do carro aí Eu já cheguei aqui Meu amigo já tinha um carro Pra Pra me ajudar, né? Carro simples Porém, o carro que tá andando Tá em condições de andar Que não pode estar O carro todo é errado Igual no Brasa Muita gente anda Aqui o carro tem que estar em condições De andar certinho Em documentação Tudo mais Tem que ter o sticker, pessoal Tem que ter o sticker, pessoal Tem que ter o sticker Tem que ter o sticker Desse no Brasil Que você comprou aqui Verdade Não, verdade Já é o carro top Já é o carro top Meu carro 2006 Um Volvo S60 E tipo Um carro desse lá no Brasil Se eu fosse botar na ponta dos lábios É uns 30 mil Muito mais Não é? Porque lá no Brasil Nós cuidamos dos carros, né? Não é igual aqui nos Estados Unidos Você já deve ter percebido No trabalho que você tem Que o povo bate carro Aqui é doidado Tá doidado Mas o pessoal lá no Brasil Só acredita vendo Vamos mostrar esse carrinho Pra nós finalizar esse vídeo Rapidinho Aí, galera Vocês só acreditam vendo Então vamos mostrar o carro Do homem pra vocês Vou deixar aqui no meio mesmo Se alguém quiser passar Desvia aí Olha aí, galera Olha o carrinho Aro de liga leve É um carro de luxo Não é, mano Não é porque ele é 2006 Que ele é um carro ruim Tem banco de couro Abre aí pra nós Olha aí, cara Rapaz, tá completasso o carro aí Tem, funciona tudo Tem até teto solar, olha Tem teto Meu amigo Acho que você vai ficar Com esse carro um tempão, hein? Cara Por isso que é bom Quando você tem alguém Pra te receber, né, cara? Porque às vezes o cara Já tá aqui há um tempo Ele sabe as oportunidades, né? De repente E ele é mecânico Você falou, né? Ele é mecânico Então, ele deve saber Como é que tá o motor desse carro 4x4 Puxa as 4 rodas Não vai ficar travado na neve O pneu dele tá até novo, né, bicho? Tá bom O pneu dele tá até novo, ó Esse aqui eu comprei já Esse aqui eu vou trocar, tá vendo? Não, mas ele tá falando assim Mas aqui tá até... Mas aqui a questão É pra galera saber Pneu lá no Brasil O dinheiro, olha Dá meia vida, meia vida Dá pra rodar umas 10, 15 mil mil Aqui eu fui lá no... Sabe quanto é um pneu do meu carro? Aqui? 200 dólares 200 E o seu foi quanto? 50? Não, eu fui no junk No ferro velho A galera tá desmontando os carros Pneu novinho 30 dólares cada um Nossa Comprei dois Só que aí você tem que pagar 20 Pro cara colocar Né? Meu amigo bota Nossa senhora Eu não vou precisar pagar pra botar Comprei os dois Vou botar os dois na traseira E é um certo Cheio de bola Aí pessoal Esse aqui é uma realidade Do imigrante brasileiro Aqui nos Estados Unidos Não é uma pessoa só Muita gente não tem coragem De falar o que ele falou aqui As pessoas às vezes Ficam se escondendo Ah, que ninguém pode... Não tem nada a ver, galera Você é um ser humano normal Você é uma pessoa que Que tá vivendo O sonho americano Literalmente Como ele tá vivendo aqui Entendeu? Talvez se você fosse esperar Pra fazer o visto Eu não ia conseguir chegar nunca aqui Você sabe como é que tá A situação do Brasil Ainda mais a classe mais pobre Né? A nossa classe do Brasil Tá muito mais difícil Porque o americano, pessoal O consulado Ele sabe quem é que tem condição De vir pro Brasil Pros Estados Unidos Pra passear E quem tá vindo pra trabalhar Verdade Entendeu? A nossa classe tá vindo aqui Pra trabalhar Não tem essa de falar Ah, não vou filmar não Porque eu tô trabalhando Não posso mostrar Meu amigo Não tem nada a ver Você tá recomeçando a sua vida No caso dele Ele veio sozinho Pra poder fazer um pé de meia Não sei se vai voltar com a esposa Não sei como é que vai ser Sim Mas Vamos ver Tá tudo na mão de Deus Entendeu? Igual ele falou Ele é muito apegado Às crianças dele Entendeu? Então não é Porque ele veio pra cá Pros Estados Unidos Que ele vai deixar Subir pra cabeça As coisas Eu conversei com ele Antes de começar esse vídeo E aí eu entendi Mais ou menos os pontos Que ele colocou pra mim E eu concordo com tudo Que às vezes você pensa Algumas pessoas Vêm aqui pros Estados Unidos Coloca o dinheiro À frente das pessoas E não é assim que funciona Galera Não pode ser assim Tem que ser igual Ele tá fazendo aqui O funcionário da humildade Comprou um carrinho Mais usadinho Porque era o que ele tinha Condição de ter no momento Se você tem condição De ter um carro melhor Você vai lá e compra Um carro melhor E aqui não é o problema Não é problema Com dois meses em quadro Você pode comprar um carro novo Você sabe disso Dois meses que eu tô aqui Eu tenho um carrinho já Lá no caso é tipo Eu fui ter carro Um Por 24 anos 26 anos Eu juntei dinheiro Foi a tempo pra ter um carro Entendeu? Aqui você com dois meses Já tem Aqui com dois meses O salário mínimo aqui É 600 dólares semana No mínimo No mínimo Dificilmente alguém Vai ganhar só isso aí Se o cara trabalhar O mínimo né Se o cara faz hora O cara ganha mil dólares Faz part-time No final de semana Faz part-time Isso aí O cara anda com um carro bom Igual do Rony e Zé Olha só meu carro ali galera É cheio de parcela Tem uma bíblia lá dentro Mas dá pra pagar Para que é 400 dólares por mês 570 Mas é isso aí Trabalhando Quem trabalha Deus ajuda né Muito obrigado pela participação No meu canal Desejo muita sorte Pra você aqui Tá Vamos trocando ideia aí Manda mensagem lá no Instagram Pra mim lá Pra nós ir falando Você mora aqui pertinho mesmo Sim Qualquer hora Nós se encontra mais uma vez aí Sim Qual que é as considerações finais Que você dá pra galera aí Apaziada Apaziada Se você tem um sonho Corre atrás Você consegue Se eu conseguir O Rony e Zé Conseguiu Então Não tem por que você conseguir Se tem um sonho de estar aqui Já procurou um advogado Já tem que procurar né Falar com o advogado Vai lá com o Ludo Gardini lá Com certeza Faz uma consulta grátis lá Fala que eu te indiguei Eu já tenho até o contato dele Mas eu vou falar Eu não entrei em contato Eu tenho o contato dele né Mas eu não entrei em contato Mas eu vou Fala lá Ludo Conversei com o Rony aí Fizemos um videão aí Ele disse que você Faz uma consulta grátis aí pra mim Pro meu caso Eu quero saber como é que é Como é que vai funcionar Eu tenho certeza que ele vai dar um jeito pra Com certeza Eu acompanho lá O cara Muito bom no que ele faz aí Em relação à imigração Pois é Ele tá ajudando a comunidade brasileira muito É isso Você tem um sonho Pode vir Que aqui é o lugar de realizar Terra boa Pra que você plantar aqui Você colhe Show de bola então mano Muito obrigado Tamo junto Sucesso na América É nóis Tamo junto